Messias Araújo Silva, 25 anos, o Vaca, e Heriberto Rocha do Nascimento, 45, foram presos quando se preparavam para arrombar mais um caixa eletrônico. Eles estavam com um vasto material, máscara de gás, esticador hidráulico, radiocomunicador, pé de cabra, lona, lanterna, uniforme de uma empresa de manutenção, munição de fuzil e espingarda calibre 12. A polícia apreendeu ainda, em poder dos assaltantes, esta TV de plasma e um notebook. Também foi apreendido este veículo com placa de Recife, que de acordo com a polícia, também era utilizado nas ações da quadrilha. Dois integrantes conseguiram fugir do cerco policial. São os irmãos Mike e Leandro. Este último, inclusive, é apontado como sendo o chefe do bando. Olha, nós estamos intensificando as investigações no intuito de prendê-los. Haja vista que eles conseguiram evadir-se na hora da abordagem e as investigações continuam. E nós só vamos sossegar quando conseguimos prendê-los. Recebemos a informação que eles iriam praticar um delito de roubo a banco. E deslocamos as equipes e, numa perseguição, na cidade de São Gonçalo do Amarante, mais ou menos na Rua Floresta, foi feita a abordagem dos mesmos. Na hora da abordagem, dois conseguiram se avaliar, que foram os irmãos Mike e Leandro. E conseguimos deter o Heriberto e o Messias. Ambos foram conduzir até a delegacia, onde foram autuados em flagrantes.